Olá, hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias do Parlamento catarinense. O pagamento de impostos por meio da tecnologia PIX foi tema de um projeto de lei aprovado hoje em plenário pelos deputados estaduais. A proposta permite que o contribuinte tenha o direito de realizar a quitação de débitos tributários, taxas e contribuições utilizando ferramentas digitais. Segundo o autor da matéria, deputado Matheus Cadorim, o objetivo é garantir maior comodidade ao cidadão catarinense, reduzindo custos e melhorando a eficiência da arrecadação. Nós temos quase 6 milhões de catarinenses que usam regularmente a ferramenta do PIX e agora também vão poder usar para poder pagar as suas taxas, seus impostos estaduais. Uso como exemplo prático da facilitação dessa ferramenta, por exemplo, o pagamento de PVA. Suponhamos que alguém tenha sido pego numa blitz por conta de PVA atrasado. Esse pagamento pode ser feito imediatamente, a compensação vai direto para o governo, inclusive, o que também é uma segurança para o governo, e a gente não tem necessidade de recolhimento do veículo. Isso é só um exemplo da praticidade que o PIX pode trazer para as movimentações financeiras aqui no nosso estado. A utilização do PIX também foi tema de outro projeto de lei aprovado em plenário nesta quarta-feira. A proposta de autoria do deputado delegado Egídio Ferrari garante que a ferramenta possa ser utilizada no pagamento de fianças em Santa Catarina. Além do PIX, o texto permite o uso de transferências bancárias eletrônicas, desde que os comprovantes das transações sejam incluídos nos inquéritos e autos processuais. O deputado Napoleão Bernardes foi o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Nessas questões de fiança, que por vezes acontecem num fim de semana, que acontecem numa madrugada, a própria Delegacia Geral de Polícia Civil, o Sistema de Segurança Pública, se manifestou favoravelmente e afirmativamente. O proponente desse projeto de lei, inclusive, é um delegado de polícia. Muito reconhecido em Santa Catarina, o deputado Egídio é delegado de polícia, até pela sua experiência prática e por tudo aquilo que viveu, percebeu a necessidade da adequação do sistema de segurança pública para permitir esses pagamentos através de PIX e nada mais justo do que o poder público, em todas as suas esferas, se adequar a essa nova realidade da economia e tornar, portanto, mais fácil a vida das pessoas em todos os sentidos. Os parlamentares que integram a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica e Inovação realizaram uma reunião de trabalho com o objetivo de debater ações para o setor de tecnologia em Santa Catarina. A reunião contou com a participação da gerente para a formação de profissionais do futuro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. A dirigente apresentou as ações do governo do Estado na área e lembrou que existe no Estado uma alta demanda por profissionais que atuem no setor. Nós temos uma demanda muito grande por profissionais na tecnologia no nosso Estado e que precisam aproveitar essa oportunidade. Então, o nosso grande objetivo vai ser estruturar o que a gente está chamando de SCTEC, que é um programa para formar pessoas, para ocupar efetivamente as vagas no setor de tecnologia. São vagas que têm a média salarial acima da média de setores tradicionais. Então, a gente já viu muito jovem, muita jovem querendo ser youtuber, jogador de futebol, mas nada contra. Só que as oportunidades na tecnologia estão muito maiores e muito mais factíveis. Os investimentos realizados em Santa Catarina pela FINEP, financiadora de estudos e projetos, foram tema de reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação do Parlamento. Ligada ao governo federal, a FINEP é uma empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas brasileiras. O diretor regional sul da FINEP, Bruno Camargo, participou da reunião da comissão e informou que nos últimos cinco anos foram destinados para a região sul, através da financiadora, cerca de R$ 9 bilhões, dos quais aproximadamente R$ 3 bilhões vieram para Santa Catarina. Das pequenas e médias empresas que contrataram operações de financiamento conosco de crédito, 25% são de Santa Catarina, então é uma participação muito importante. Então, a grande importância de estar aqui na Assembleia hoje é justamente fazer, divulgar esse trabalho que tem sido feito, colocar essas oportunidades, porque o potencial, apesar de tudo que tem sido feito ainda, o potencial é muito alto, porque a gente está com uma disponibilidade relevante de recursos de R$ 10 bilhões por ano, 100% do nosso fundo, da nossa fonte de recursos que está disponível, e aqui existe uma base empresarial, base de capital humano, de estrutura, para que as empresas aqui consigam realmente captar recursos FINEP e todo o ambiente aqui, para poder ter mais inovação no Estado. O investimento tem aumentado no decorrer dos anos, esse ano a projeção é para R$ 10 bilhões, Santa Catarina representa uma parcela considerável disso, e inclusive tem editais saindo agora, sexta-feira, o que nós precisamos é dar mais visibilidade e divulgação para que os nossos empresários tenham acesso, pois desse montante de R$ 10 bilhões, R$ 5 bilhões podem ser, inclusive, investimento com recursos não reembolsáveis, ou seja, a fundo perdido. A Federação Catarinense de Basquetebol apresentou, durante reunião conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e de Esportes e Lazer, um projeto da Organização para a Disseminação do Esporte no Estado. O presidente da entidade, Fábio Deschamps, participou da reunião e falou sobre as modalidades 3x3 e 5x5. O objetivo é integrar crianças e jovens e fazer do esporte uma ferramenta de mudança social. Nós temos, na verdade, núcleos locais, onde professores pegam essas crianças indicadas pelas prefeituras ou pelos bairros, e eles ensinam os valores do esporte, do basquetebol, fazem a introdução esportiva, aí ali você tem o alimento, você tem a educação, você tem toda a sistemática e continuidade, principalmente, é algo que não é esporádico, então você tem toda a continuidade anual para que a criança se desenvolva cada vez mais. Eles querem, através desse incentivo, fazer com que as crianças, os adolescentes, possam estar participando desse esporte que vem crescendo mundialmente e que está chegando com força no Estado de Santa Catarina. Eles têm um programa voltado ao basquete 3x3, 3x3 e o 5x5, que é o basquete de quadra, de fomento e de iniciação desportiva. Principalmente as crianças, lá do desporto escolar, do desporto educacional, usando o esporte como uma grande ferramenta de transformação social, o desporto coletivo como transformação social. A Assembleia Legislativa foi sede, nesta quarta-feira, de um evento de capacitação para conselheiros municipais com foco nos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. As palestras foram promovidas pelo Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina, com apoio da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa. Foram debatidos temas como as conquistas e os desafios relacionados ao Estatuto e as políticas públicas voltadas para essa parcela da população. A existência de um Conselho Estadual do Idoso e principalmente a existência de um Conselho Municipal do Idoso é muito importante porque o trabalho deles principal é o controle social. Dentro do Instituto Federal, nós iniciamos com uma política de inclusão da educação para as pessoas idosas. Então, em 2019, por meio de uma portaria, nós criamos o núcleo de estudo que é muito semelhante ao núcleo de estudo que acontece atualmente na UFSC. Dentro desse núcleo de estudos, nós possibilitamos que os idosos, as pessoas idosas, tenham acesso a cursos, cursos de extensão, cursos de qualificação e outras atividades educativas que estão dentro do Estatuto do Idoso como uma prerrogativa de direito. Os deputados membros da Bancada do Sul realizaram reunião sobre dois hospitais da região sul-catarinense. Primeiro, foram apresentadas informações sobre a saúde financeira do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos de Laguna. A unidade enfrenta dificuldades financeiras que estão afetando o funcionamento e a manutenção dos serviços. Também foram apresentadas informações sobre as obras de ampliação do Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte que incluem a expansão da unidade de terapia intensiva e que geraram a necessidade de mais recursos financeiros. A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, participou da reunião que foi presidida pelo coordenador da Bancada do Sul, deputado Pepe Colasso. A gente recebe, discutimos bastante, são hospitais importantes que a Secretária de Estado já vem fazendo pagamentos regulares dentro da política hospitalar e também dentro da política de redução de filas, da fila zero nas cirurgias eletivas. E a gente acolhe e vai discutir, dar os devidos encaminhamentos no momento adequado. O Hospital de Laguna tem passado algumas dificuldades, apesar de ter uma mudança de gestão muito propícia que a gente tem acompanhado, mas foi um ano muito difícil. Eles frequentemente têm procurado a Secretaria da Saúde e também os deputados do Sul para que nesse fechamento de ano possa ter um auxílio maior, para que eles possam suprir as demandas que eles têm financeiras para aquele hospital tão importante, principalmente para a região da Murel. A outra questão é o Hospital Braço do Norte, que está ampliando as suas instalações e que está com as suas instalações quase prontas, mas eles precisam agora, para finalizar, eles precisam da climatização desse local onde está sendo ampliado e então eles fazem também uma reivindicação onde a bancada do Sul possa estar lutando para que esses recursos possam estar chegando e eles finalizando essas obras. A comissão mista, que apura as causas do rompimento do reservatório de água da Casana, capital catarinense, aprovou a prorrogação dos trabalhos por mais 45 dias. Com isso, a apresentação do relatório final ficou prevista para março do ano que vem. Na tarde de ontem, foi realizada a sétima reunião da comissão. Os deputados ouviram o engenheiro projetista da Casan, Hugo Roden, que veio acompanhado do advogado da companhia. Apontado como gestor da obra por outro depoente, o servidor da Casan negou que tenha ocupado este cargo e afirmou que era apenas um interlocutor entre a Topo Solo, empresa que elaborou o projeto, os fiscais da Casan, responsáveis pela obra e a empresa Gomes e Gomes, executora da obra. O relator da comissão, deputado Mário Mota, esperava que o engenheiro esclarecesse o conteúdo dos diários da obra de outubro de 2017, que desapareceram, o que não aconteceu. O que ainda nos remete a uma preocupação muito grande é a falta de informações dos diários de obra de 1º a 30 de outubro de 2017. São 30 dias cuja versão que nós conseguimos como comissão foi apenas um arquivo Excel que transformado para PDF nos deu apenas questionamentos feitos pela construtora Gomes e Gomes, sem que constassem nesses diários exatamente as respostas dadas pelos fiscais ou pelo projetista após a interlocução que era feita pelo senhor Roden. Nós estamos solicitando a ele e ele diz que tem e-mails de perguntas e respostas desse período e nós estamos, como se fosse um lego, como se fosse um quebra-cabeça, juntando todos os documentos para podermos chegar a uma conclusão. A Secretaria da Mulher da Assembleia Legislativa de Santa Catarina lançou na noite desta terça-feira o livro Vozes das Mulheres Catarinenses – Narrativas de Histórias Reais. A obra conta a história de dezenas de mulheres do Estado com o objetivo de desmistificar a pauta do feminismo e reforçar a relevância dessa pauta para a sociedade atual. A publicação foi idealizada pela deputada Paulinha, elaborada pela bancada feminina da Assembleia Legislativa e contou com a colaboração da procuradora da Mulher no Parlamento, deputada Luciane Carminati. Nós queremos um Estado de vozes de mulheres catarinenses que sejam respeitadas pelos homens catarinenses. Então, este livro é para retratar essa diversidade enorme de mulheres do campo e da cidade, de mulheres de diferentes etnias, de diferentes classes sociais, mas que no seu dia a dia estão revolucionando, sem pegarem armas, fazendo revoluções silenciosas. Nós vivemos ainda em um dos Estados que mais mata as suas mulheres. E o livro vem nessa conjunção de forças, para falar sobre o que pensamos cada uma de nós. Nós não queremos aqui trazer dogmas religiosos, ou pessoais, ou divergências para o movimento feminista. Não. Para nós, o que nós desejamos é apenas uma coisa, respeito e igualdade plena entre homens e mulheres. O Aleskendia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto